Investimentos do Governo do Estado qualificam produção de café no Sudoeste. Iniciadas obras de construção do Armazém da Agricultura Familiar no Sertão Baiano. Seminário Virtual vai apresentar estratégias para a produção de alimentos na Bahia. Município do Oeste Baiano é primeiro colocado em premiação da SDR. Começa agora o SDR Notícias, o seu boletim semanal com informações sobre o rural baiano. Em Barra do Choça, no Sudoeste Baiano, mais de 150 agricultores familiares comemoram a instalação de equipamentos para a qualificação da produção do café. Eles são filiados a Copperbac, cooperativa mista dos pequenos cafeicultores de Barra do Choça e região. O conjunto de equipamentos teve investimento de R$ 770 mil e inclui máquina empacotadora para café expresso gourmet, empacotadora a vácuo e ainda equipamentos para implantação do laboratório de análise sensorial do café. Com isso, o Governo do Estado, por meio do Bahia Produtiva, projeto executado pela CAR, possibilita a Copperbac agregar valor à produção para que consiga aumentar o faturamento em cerca de 10%, segundo a estimativa da cooperativa, em comparação à venda do mesmo grão vendido cru. Joara Oliveira é presidente da Copperbac. Joara, como você avalia a chegada desses equipamentos? Estamos unidos e organizados e o Governo Estadual está nos ajudando a crescer. E vale mencionar que esse crescimento acontece com um acompanhamento sistemático, com capacitações sobre as novas tecnologias implantadas. Isso faz gerar mais renda para os cooperados, pois o que define o preço do café é a sua qualidade e com essas novas tecnologias poderemos adequar nossa produção e obter preços melhores. E tem boa notícia também em Juazeiro, no Sertão Baiano. Foram iniciadas as obras de construção do Armazém da Agricultura Familiar. Orçado em R$ 4,6 milhões, o armazém está sendo construído pelo Governo do Estado para viabilizar a comercialização de produtos da agricultura familiar de diversas cooperativas e associações por meio da Central da Caatinga. O espaço terá supermercado, restaurante, lanchonete e uma área de barzinho destinada ao convívio social. A previsão é que em fevereiro de 2021 o armazém já esteja disponível para a população. Egnaldo Xavier é técnico do projeto ProSemiárido. Egnaldo, fala mais para a gente sobre a proposta do armazém. Para comercializar diversos produtos agroecológicos e orgânicos da agricultura familiar de diversas cooperativas e associações do Semiárido e diversas outras regiões do Brasil, que contará com mais de 4 mil itens e também deverá reforçar a dinâmica de comercialização das lojas da agricultura familiar já em funcionamento em diversas regiões aqui da Bahia. O Armazém da Agricultura Familiar é uma realização da CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, por meio do ProSemiárido, com cofinanciamento do FIDA. Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola. Anote na sua agenda. Do dia 25 até 29 de maio, a SDR realiza o seminário virtual Parceria Mais Forte Juntos para Alimentar a Bahia. O seminário apresenta as estratégias e as ações que estão sendo executadas para garantir que o alimento produzido pela agricultura familiar chegue à mesa dos 15 milhões de baianos. A abertura do seminário acontece na segunda-feira, dia 25, às 10 horas da manhã, com a transmissão ao vivo pelo canal SDR Bahia no YouTube. O governador Rui Costa e o secretário da SDR, Josias Gomes, farão o lançamento de um edital público emergencial do Projeto Bahia Produtiva, no valor de 15 milhões de reais, para estimular o cultivo de alimentos na Bahia. Em cada dia da semana, haverá um ciclo de debates com painéis sobre assistência técnica, PAA, crédito rural e PNAE. A programação completa do seminário está disponível no site www.sdr.ba.gov.br e também no www.car.ba.gov.br. Lá você também vai encontrar o link de acesso para cada painel, sempre uma hora antes do início da transmissão. O município de Santana, no Oeste Baiano, foi o vencedor da primeira edição do Prêmio Prefeitura Parceira da Agricultura Familiar, promovido pela SDR. O município ficou em primeiro lugar entre os 10 que mais se destacaram na execução de ações locais de fortalecimento da agricultura familiar nos últimos três anos. O segundo lugar ficou com São Desidério e o terceiro foi para Senhor do Bonfim. Parabéns, prefeituras, pelo trabalho realizado em seus municípios. O resultado final da premiação você confere no site www.sdr.ba.gov.br. Para mais notícias do Rural Baiano, acesse o site www.sdr.ba.gov.br e siga os perfis arroba SDR Bahia nas redes sociais. A agricultura familiar produz alimentos saudáveis para você viver melhor. Secretaria de Desenvolvimento Rural Governo do Estado Bahia Aqui é trabalho